A briga terceira maravilha da natureza, uma das maiores hidrelétricas do mundo e muitos outros atrativos. Recebe todo ano mais de um milhão de turistas. Faz parte da Tríplice Fronteira. Encanta com o pôr do sol e com a diversidade dos que aqui chegam e vivem. Possui a beleza hipnotizante das cataratas do Iguaçu e a hospitalidade e alegria de seus habitantes. Estamos falando de Foz do Iguaçu. Nos 106 anos de comemoração do seu aniversário, o Colégio Semeador sente orgulho por fazer parte desta história há 26 anos. Seguimos juntos, ajudando a formar pessoas que reforçam as qualidades do nosso povo. Feliz 106 anos!